Vamos falar a respeito da possibilidade de uma fusão de partidos. Quem traz a informação para nós é a Lídia Brito. O Democratas e o PSL podem estar juntos, mais do que aliados, uma única sigla, Lídia? É, a gente vê aí discussões para a criação de um novo partido, com a fusão das duas legendas e, claro, que essa discussão repercute aqui no Estado e nós ouvimos o vereador Luiz André, que é o presidente do PSL, e fala aí sobre as conversas com o DEM do Piauí. Vamos acompanhar. O objetivo principal é a união de todas essas forças, seja quem vai assumir a presidência, mas assim, vamos esperar o meio de outubro, mas assim, esse novo partido vai vir forte, robusto e, claro, sempre frisando com a eleição de um deputado federal e, claro, as pessoas que querem também ser candidato a deputado estadual, o que importa é que 20% da legenda, que vai ser a média de 60 mil votos, 62, você consegue eleger com a média de 80% disso, né? 48 mil votos poderá eleger também estadual. É muito importante para aquelas pessoas que querem ser candidato. Mas daqui a uns 10, 15 dias, acho que vai ter novidade. Vamos esperar os acontecimentos, as relações de amizade entre os dois, o presidente nacional e os parlamentares também federais de todo o Brasil. Eu sei que está tendo alguns atritos em alguns estados, mas faz parte, né? Faz parte da política, agora é sentar, unir as forças e prevalece o entendimento, é isso importante. Estamos falando de dois partidos que têm uma linha parecida, ainda todos ali caminhando pela direita, né, Erivaldo? Um pouco mais para a direita da política, Erivaldo, mas são dois partidos que têm muitos caciques, vamos combinar, né? Olha, juntando os dois aí... Quem comanda essa sigla, Erivaldo? Olha, juntando os dois, um comandado por Luciano Bivar, deputado federal lá em Pernambuco, outro, ACM Neto, lá do ex-prefeito de Salvador, liderança importante do Nordeste. Bom, juntando os dois, vamos formar uma grande bancada na Câmara Federal. Vai ser um partido a ponto de interferir até mesmo na eleição presidencial do próximo ano. É uma força política muito importante. E a repercussão aqui do Piauí é que surge a dúvida, não é, Lídia? Quem vai comandar esse novo partido, o resultado da fusão do PSL com o Democratas? Vai ser o Monsanta, prefeito de Parnaíba, o Luiz André, que falou aí na entrevista concedida à Lídia, que é presidente estadual do PSL, o Rony Lustosa, que é o indicador do ex-deputado e ex-senador Heráclito, o Fortes, a gente percebeu em vários políticos, mas é preciso que se estabeleça uma unidade. Ou vai ser um outro nome, nenhum desses citados, né? Pode ter uma ingerência, assim, ou uma influência, digamos assim, de partidos da oposição, porque a tendência do partido é ficar na oposição, né? É, ainda não tem definição, Elivaldo, com relação a nome, deve ser um outro nome, né? Uma nova sigla que nasce com a fusão dessas duas legendas. Mas uma coisa, o vereador Luiz André disse que é certo, que esse partido será oposição aqui no Piauí, estará junto com o senador Ciro Nogueira em 2022, dando apoio a esse nome da oposição, que ainda será definido nessas conversas em nível nacional, que ocorre até mesmo com a participação do senador Ciro Nogueira. Elivaldo, esse partido deve, de alguma forma, discutir a posição que vai ocupar nacionalmente, né? Deve estar mais alinhado com o presidente Jair Bolsonaro, né? Então, o senador Ciro Nogueira também tem aí esse interesse, né? De como esse novo partido vai se posicionar em 2022, tanto em nível nacional como em nível local. Mas as lideranças da legenda discutem agora essa questão da presidência, que era o que o vereador Luiz André estava colocando, né? Quem vai assumir o partido aqui no Piauí? Não tem uma definição, mas o que ele disse é que ele e Rone querem um acordo que não tenha nenhum tipo de trauma para os líderes das duas legendas. Elivaldo, um outro elemento dificultador aí da organização que pode acontecer é que o PSL já não é mais uma unanimidade em torno do nome de Bolsonaro. Não é, isso que eu ia dizer, Jair Bolsonaro, no PSL tem bolsonaristas e antibolsonaristas. No DEM, da mesma forma. Tem o DEM, que é mais alinhado ao Bolsonaro, e outros que não, não querem buscar alternativa de centro, Mandetta e companhia, né? Querem construir até uma candidatura alternativa à Lula e a Bolsonaro. Então, já existe... Vamos nem falar de Rodrigo Maia, né? É, Rodrigo Maia também, então, deve sair até do partido, né? É, saiu. Já saiu já. É verdade, saiu do Democratas. Já saiu já, deve ir para o PSD, parece. É, já saiu do Democratas. Então, a dificuldade, eu acho que vai ser mais esse diálogo... Vai, não vai ser fácil, não. Porque me parece que é um partido que está... Uma fusão que tende a ter um alinhamento automático com o presidente. Só que não vai ser tão automático assim, porque tem gente ali que não vai aceitar isso. E até mais fácil, né? A tendência de oposição mesmo, porque tem o prefeito Monsanta, tem Rony Lustosa, o Luiz André, todos nesse campo da oposição e muito ligado ao senador e ministro Ciro Nogueira.